Quando você se torna adulto, você passa a ser, pelo menos, parcialmente responsável pelo tipo de afeto que você recebe e pela qualidade das relações que você se mantém. Quanto mais cedo você aceitar isso, quanto mais cedo você assumir essa responsabilidade, menos você irá sofrer e menos você irá se frustrar nas suas relações. Quando nós somos crianças, nós estamos passivos do tipo de afeto e da qualidade do afeto que nós recebemos no nosso ambiente. Então, nós temos nossos cuidadores e eles devem suprir as nossas necessidades emocionais, como eu sempre falo aqui nos vídeos, quando eu abordo, por exemplo, transtornos de personalidade. Então, dentro da terapia do esquema, a gente entende que as necessidades emocionais formam a nossa personalidade. Essas necessidades incluem o vínculo seguro, a autonomia e a independência, estímulos para a autonomia e para a independência, a liberdade para a pessoa, para a criança, no caso, expressar afetos, emoções, sentimentos, o limite que seja realista, que seja apropriado para a idade, mas também momentos de lazer, de espontaneidade e lazer. Nós precisamos ter essas cinco necessidades emocionais devidamente atendidas, e cada pessoa tem um nível de necessidade, cada pessoa tem a sua bagagem genética, tem o seu temperamento, e, portanto, estímulos que suprem a necessidade emocional de uma pessoa não necessariamente irão suprir as necessidades emocionais de uma outra pessoa, de uma outra criança. Só que, independentemente disso, nós não temos controle na infância acerca do tipo de afeto que recebemos. Nós temos os nossos cuidadores, eles nos oferecem estímulos, depois eles que organizam a nossa rotina, eles que nos dão limites, eles que passam os nossos valores, e nós não temos muito o que fazer em relação a isso. À medida que nós vamos desenvolvendo a nossa autonomia e a nossa independência, nós passamos a ser parcialmente responsáveis, e a nossa responsabilidade inclui dois tipos de estratégias diferentes. Eu digo parcialmente responsáveis, e deixo bem claro aqui, que eu não estou dizendo que todo mundo tem 100% de culpa e responsabilidade por tudo o tempo todo. Nós não temos controle sobre isso. Aleatoriamente, as pessoas irão nos trair, nos mentir, nos manipular, e nós não somos culpados por isso. Aleatoriamente, as pessoas não irão ser honestas conosco, não irão ser genuínas, não irão ser autênticas, e nós também não temos controle por isso. Agora, existem duas estratégias que nós temos que assumir a responsabilidade. Existem dois patrões de comportamento que nós somos diretamente responsáveis. O primeiro deles é quando nós já percebemos que não estamos recebendo afeto de qualidade naquela relação. Então, nós já percebemos, por exemplo, que a pessoa nos mente, que a pessoa nos manipula, que a pessoa nos trai, que a pessoa é maldosa conosco, que a pessoa não cumpre os acordos que ela se propôs a fazer, e que ela não é coerente em seu comportamento. Nós temos a capacidade de parar de suprir essa pessoa. Nós temos a capacidade de parar de investir nessa relação. Então, nós somos diretamente responsáveis por permanecer nessa relação. Da mesma forma, nós temos a responsabilidade de manter, pelo menos em parte, claro, porque a outra pessoa sempre terá o livre-arbítrio dela. Mas nós temos a responsabilidade, pelo menos em parte, de manter a outra pessoa na relação conosco. Se nós recebemos afeto de qualidade, carinho, suprimento emocional, confiança, uma pessoa coerente, uma pessoa amigável, uma pessoa com empatia, e nós somos a pessoa que trai, que mente, que manipula, que não é coerente, nós desmotivamos essa pessoa de estar na relação conosco. Então, nós afastamos dessa pessoa, nós nos privamos, através do nosso comportamento, nós invalidamos uma pessoa que estaria nos suprindo. Então, nós somos diretamente responsáveis, tanto por ter o discernimento daquilo que queremos e não queremos, daquilo que precisamos e não precisamos, e estabelecer limites nas relações que não nos fazem bem, entre esses limites, o limite de atenção, o limite do tempo que nós dedicamos a essa relação, e nós também temos a responsabilidade de validar, de tratar com gentileza, de ser recíproco, e de ser afetuoso com pessoas que nos fazem bem, e que nós queremos que permaneçam na nossa vida. Porque, em alguns casos, nós acabamos sofrendo por pura responsabilidade nossa. Claro que, deixando bem claro aqui, até aproveitando o contexto do Setembro Amarelo, muitas pessoas sabem que aquela pessoa é importante, sabem que estão numa relação afetuosa, mas por descontrole de impulso não conseguem agir devidamente. Então, nesses casos, o que você tem que fazer é buscar ajuda profissional. Se, apesar de saber o que é certo, você não consegue ter um freio moral, você não consegue ter uma adequação do seu comportamento, por conta de descontrole de impulso, de emoções, então, nesse caso, você precisa de um suporte profissional. Mas, fora isso, você deve assumir a responsabilidade pelo tipo de afeto que recebe. Espero que tenham gostado desse vídeo, e tendo qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu interajo com vocês. Muito obrigado pela atenção, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.